Para você, mamãe, que ainda não conhece a nossa loja, eu vou mostrar um pouco de tudo que vocês encontram aqui para montar o quarto completo do seu bebê. Nós aqui fazemos papel de parede. Olha esse papel, que lindo. Ele é um sucesso de vendas. E a gente tem mais de 50 estampas de papel de parede de menina e de menino. Nós temos toda a parte de móveis para o quarto, berço, cômoda, roupeiro, cama. Uma variedade muito grande de fábricas. Então, todo o modelo que você precisar, você encontra aqui conosco. A parte do enxaval, nós confeccionamos, é produção nossa. Então, você tem a oportunidade de personalizar da forma como você quiser, da forma que melhor combina com o seu quarto. Olha só que lindo que fica. A combinação aqui, a gente usou um tricô, essa almofada que tem bordado tanto de rechilier, quanto de bordado rococó. E aqui um percal com esse trabalho de nervura. Fica muito rico o enxaval. E aí, a gente também faz a parte da cortina. Olha essa cortina, que linda que ela tá. Aqui a gente usou um blackout no fundo e essa tela na frente. Olha a perfeição, a riqueza que ficou essa cortina. Muito bonita, gente. E aí, toda a parte de cama também a gente faz. Tem a parte aqui, ó, o edredom, as almofadas. E sempre lembrando, combinando a cama com o berço, para que o quarto fique todo coordenado, né? E a gente também trabalha com a parte do tapete, de poltronas, os complementos de enxoval, como almofada amamentar, trocador. Então, gente, tudo que vocês precisarem para o quarto do seu neném, vocês encontram aqui com a gente na Provence Baby. Fala com as nossas vendedoras que elas vão te auxiliar em tudo que vocês precisam. Fala com as nossas vendedoras que elas vão te auxiliar em tudo.